Olá malta, sejam muito bem-vindos a mais um FragNews e hoje vamos começar por falar na segunda RTP Arena Cup, ou seja, o qualificador ibérico que dá ao vencedor um lugar na Blast Premier Fall Showdown e um prémio de 25 mil dólares. E quem é que venceu? É verdade, a terceira de vez e os Movistar Riders conseguiram um lugar na Blast depois de baterem os Offset por 2-0 e foi sem grandes dificuldades. O primeiro mapa foi Ancient, escolhido pelos portugueses, e o segundo foi Overpass. Infelizmente, para nós, fãs nacionais, a Offset não teve qualquer hipótese nesta grande final, tendo perdido esses dois mapas por 16-5 e 16-4. Em terceira e do quarto lugar ficaram Saw e Iberian Family, e Iberian Family esses que, como devem saber, contam com o português Slacks. Os Saw também perderam por 2-0 contra Movistar Riders, mas deram mais luta. Foram 2-16-13. Já a Iberian Family tinha passado em primeiro lugar do grupo, depois de bater a Movistar Riders, mas perdeu mesmo por 2-1 contra a equipa de Fox. Primeiro das dois, ficou 16-14. Depois Vertigo, 16-3. E depois o Nuke a favor da Offset, 16-10. E sim, Offset chegaram à grande final graças ao seu coletivo, mas é importante destacar o trabalho que o jovem IGL Snappy fez pela sua equipa ao longo desta RTP Arena Cup. Como podem ver na HLTV, Snappy foi o único nome da Offset a surgir no Top 15 de jogadores com o melhor rating, sendo que todos os seus teammates aparecem abaixo do Top 20. Mais ainda, o jovem foi o jogador que fez mais entries em todo o torneio, ficou empatado em segundo como o jogador que fez mais assists, e até foi o terceiro jogador com mais impacto de toda a competição. É que, além destes números, há um outro dado que ajuda a perceber o quão importante foi este nome para o percurso da sua equipa Offset. Reparem, no jogo contra Exploit nos grupos, que determinava que equipa que passaria em segundo lugar, ou seja, um jogo bastante importante, a Offset chegou a estar a perder por 14-6 a certa altura, e depois até mesmo por 15-10. Os homens de azul fizeram um comeback em cheio, no entanto, com o Snappy a acabar no topo da tabela com, vejam só, 47 kills. É verdade, com 47 kills e um rating de 1.68, Snappy provou ser a peça-chave da sua equipa nessa reviravolta, que os levou depois até aos playoffs. Por isso sim, é impossível não destacar a importância deste nome nesta RTP Arena Cup. E já agora, por curiosidade, depois da final, Semuia disse numa entrevista que para a próxima temporada, os só não vão conseguir ganhar um único mapa contra a Movistar Riders. E claro, se está a doida, aproveitou para responder e disse que iria guardar essa mensagem, e os dois jogadores picaram-se um bocadinho pelo Twitter, mas parece que amistosamente. Por isso, sim, mal podemos esperar pela próxima temporada para voltar a ver este duelo ibérico, e já agora, se quiserem saber mais sobre a excelente performance de Semuia nesta RTP Arena Cup, passem por fragolider.pt para lerem o artigo que o nosso ERP Esteves escreveu sobre o ópera britânico. Entretanto, chegou também ao fim a fase de grupos da IEM de Colónia, o primeiro evento em LAN de CES em cerca de um ano. E como é que se duma em eventos da ESL deste género, estão já duas equipas à espera de adversário nas semifinais, enquanto quatro outras estão pelos quartos de final. Então, e quem é que teremos na semifinal? Primeiro, G2. Nico e companhia conseguiram chegar até esta fase, depois vencerem a equipa número 1 do mundo, Gambit, por 2-1, na final da Upper Bracket do Grupo A. Essa foi a terceira vitória consecutiva da G2 neste torneio, depois de vencer contra Complexity, por 2-0, e Big, por 2-1. Também invencível nesta fase de grupos, e já com lugar na semifinal, aliás, estão os NAVI, venceram a Renegades, Vitality e a Astralis, sempre com scores de 2-1. Já agora, com nove mapas jogados, Simples está já em primeiro lugar no que toca às estatísticas neste torneio, concretamente com um rating de 1.52. E sim, Simples tem mostrado que não está para brincadeiras em lá. Ora, vejam lá este ace. Simples, fine for NAVI so far, throughout this CT site. Oh, nice shot from Simples, Alistair goes for the fight, unable to get the kill. Simples isn't happy with one, he wants even more. Oh, and he gets the shot through the door, another shot lands. Simples looking for it, he finds a headshot. Simples just taking over right now. Oh, he's going for more, he's going for more. Simples hitting all the headshots with the orb, and it's going to be the ace. Simples puts NAVI to 15. Está mesmo muito forte este star player ucraniano. Mas vamos então continuar a olhar para a bracket dos playoffs deste evento de Colónia e, por um lado, vamos ter um jogo de quartos entre Virtus.pro e Astralis, sempre que o vencedor deste jogo terá-te-se de bater contra D2. Apesar do início lento, a Virtus.pro tem mostrado um bom nível. Começou por perder contra Big, Big quase era eliminada pela Complexity, mas depois bateu Nip e Big, ambas por 2-0, eliminando assim estas duas equipas. No outro jogo de quartos temos Gambit contra Face. Gambit estão presentes nesta fase depois de perderem contra G2 na final da Upper Bracket, do grupo deles, enquanto Face passaram por cima da Spirit, Vitality e Heroic. E, na verdade, há que destacar o trabalho que a equipa de Kerrigan tem mostrado. Apesar de ter uma das porcentagens de rondas ganhas no lado atacante mais baixas, a Face tem mostrado um bom nível ao lado de Olof Meister, de certa forma surpreendendo grande parte das previsões. Por isso, e resumidamente, para trás já ficaram nomes como Liquid, Nip e Mouseport, e nos playoffs vamos ter Virtus.pro contra Astralis, com a vencedora deste jogo a lutar contra G2 por um lugar na final, e depois Gambit contra Face, com a vencedora a jogar contra Na'Vi. Esta A&M continua na sexta-feira com os quartos de final, as semifinais são no sábado, e a grande final no domingo. Apesar de toda esta ação no CES, houve outras competições que marcaram este fim de semana. No Valorant, por exemplo, os Ascend levantaram a taça do primeiro Challengers, do Stage 3, depois de baterem as G2 por 3-1 na grande final. E esta equipa europeia teve um percurso em cheio. Antes de bater G2, apareceu por cima da Guild, Fun Plus Phoenix, e Rix GG sem qualquer derrota. Já na América do Norte, os Sentinels voltaram a mostrar por que razão são tidos como a melhor equipa da região, vencendo a X7 por 3-1. Mas antes desta grande final, a equipa de Tens ainda perdeu contra este X7, nas semifinais da Upper Bracket, mas ainda assim, foi pela Lower Bracket chegar à grande final, e vingar esta derrota para garantir o título deste Challengers. No futebol, Portugal conseguiu terminar no Top 8 do UEFA e Euro de Pés, isto depois de uma boa fase de grupos da Seleção Portuguesa. Representada por Cristian Foro Moraes, Pedro Barbosa e Bruno Duarte, a nossa Seleção acabou por cair contra a França, por 2-0, nos quartos de final deste Campeonato da Europa. Já no FIFA, jogou-se também este fim de semana os play-offs europeus da FIFA Global Series, e tivemos portugueses em grande destaque. O vencedor foi o francês Foma, mas o jogador nacional, Danny the Seventh, da Offset, conseguiu alcançar um sétimo lugar, que lhe garantiu 10 mil dólares, e a passagem para o Mundial de FIFA. O lugar ao francês, D'Apechou de Sete, também esteve muito bem, terminando estes play-offs em terceiro lugar, o que também lhe garantiu a passagem para o Campeonato Mundial, bem como um prémio de 45 mil dólares. E é isto, malta, este foi mais um Frag News, muito obrigado por estarem desse lado, e de resto já sabem, fragleader.pt, para saberem tudo sobre o universo de eSports. Já nós, vemos-nos no próximo episódio. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho